Nossa, tá quente, hein? Só os seis membros lá estão quentes. Nossa senhora. Alô, Rony, quando dá pra ver ela? Eu vou virar, né? Tá vendo a foto, hein? É água, Uau de pino, hein? Avelina Reca. Não soubera? Eu vou virar, né? Eu vou virar, né? Eu vou virar, né? Eu soubera? Té dumore, ao Rodolfo como é que tá o bigodinho vinha e como é que tá o gabelin na régua vou partir pro Bahia mandando pra assim do Nego Ney Nego 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 Ney Oh Nego Ney Oh Nego Ney Passe aqui Aí, calma aí, calma aí, calma aí. Agora eu estou solteiro Não vem roubar minha brisa Tô engraçadão no baleo Sarradão nessa novinha O ator direia! Ponha a rua, Ponha, mas eu a estou faria awhile! O ator direia! Razão direia!